Neste mundo cheio de dinheiro e minha missão Venho a casa procurando uma ilusão Muita gente esquece a vida, faz morrer a esperança Vem querer acreditar que existe amor O mundo está mudando Sem querer se perdendo E os campeões de morrer Já começa a chorar e a chuva caerá Neste mundo pequeno Outro dia eu sozinho num lugar que é mesmo sonho Percebi que a esperança é um sonho Muita gente de lutar está cansada Que não tem mais nada Voz em deste mundo O mundo está mudando Sem querer se perdendo O céu está escurecendo Até começa a chorar e a chuva caerá Sobre um mundo pequeno E a chuva caerá Sobre um mundo pequeno Outro dia eu sozinho num lugar que é mesmo sonho Percebi que a esperança é um sonho Muita gente de lutar Muita gente de lutar está cansada E não tem mais nada Há doença é um sonho O mundo está descansada O mundo está mudando Hell, oh 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 Sem querer se perdendo Dr. Mattisia O céu está escurecendo Oh, oh oh, oh oh Até começa a chorar e a chuva caerá E a chuva tairá